Oi gente, eu sou a Gle e vamos fazer mais um react hoje aqui no canal de... Cadê o nome do vídeo? Deixa eu ver aqui É... Tutoriais que deram muito errado Vai ser tutoriais de maquiagem, tutoriais de alguma coisa, não sei gente, eu não vi o vídeo Tutoriais que deram muito errado Então bora assistir gente, bora assistir Mas antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você tá assistindo aqui dos vídeos do canal Se vocês quiserem que eu reaja a um vídeo específico, comenta aqui embaixo, tá bom? Então bora lá, eu tô sem óculos pra assistir esse vídeo, mas dá pra assistir Se tem uma coisa que eu não sei como fazer, eu, assim como a maioria das pessoas, vou na hora recorrer a um dos muitos vídeos tutoriais gratuitos na internet Desde trocar uma lâmpada, até colocar macacão de bebê em um gato Não existe um tópico que esses vídeos instrutivos passo a passo não abordem, mas de vez em quando esses... Eu adoro fazer vídeo assim quando eu posso, né? Inclusive aqui no meu canal tem muito vídeo de tutorial de cabelo, maquiagem Até pra quem tem aqui um vídeozinho muito interessante, que é aqueles controlezinhos da LED Aqueles controles de LED, né? E eu não tava achando bateria em lugar nenhum desse controle, né? E eu arrumei um jeito que é facinho, gente, pra funcionar aquilo ali Assista, eu vou deixar aqui pra vocês Eu adoro fazer essas coisas pra ajudar as pessoas, né? Adoro, gente, adoro fazer essas coisas Simples tutoriais de como fazer dão hilariamente errados E os resultados são bem espetaculares Então, prepare-se para rir, chorar e ficar chocado Enquanto damos uma olhada em alguns vídeos tutoriais que não saíram muito como planejado Existem milhões de tutoriais de beleza faça você mesmo por aí Que realmente afirmam curar todas as aflições de pele que você possa imaginar Com combinações simples de utensílios domésticos Mas só porque eles são fáceis de fazer, não significa que são fáceis de usar Como a vlogger de estilo de vida, Lu Paganelli, demonstrou em 2015 Ela mostrou ao mundo sua receita de máscara facial de gelatina Feita com apenas uma colher de sopa de gelatina em pó E uma colher de sopa de água aquecida brevemente no micro-ondas Ela também alegou que já havia usado o produto muitas vezes antes Para remover cravos e pele morta Ela instruiu o público a aplicar a mistura em todo o rosto E deixar secar por um tempo Porém, quando ela começou a demonstrar como remover A mistura acabou ficando tão bem colada em sua pele Que ela só conseguia tirar essa mistura Em pequenos segmentos crocantes e bem dolorosos Isso que ela nem chegou naquela parte mais sensível que fica logo abaixo dos olhos Para adicionar insulto à injúria A máscara mal removeu qualquer coisa em sua pele Ao final desse tutorial A dor era simplesmente demais para Lu conseguir suportar E ela então lavou o resto da máscara Agora, as receitas caseiras de máscaras de gelatina Geralmente exigem que um pouco de óleo, leite ou outro lubrificante Seja adicionada à mistura para que seja bem mais fácil Essa coisa de cozinha não é para aplicar na pele Gente, eu já fui dessa época de passar açúcar Café para esfoliar a pele Mas hoje em dia não é muito bom usar isso não, gente Agride muito a pele Agride muito a pele E que não cause tanta dor no processo Um pequeno passo que Lu com certeza deixou passar Porém, no lado positivo para Lu Os cravos e a pele morta em seu rosto Não vão ser nenhum tipo de problema no futuro Se ela não tiver mais um rosto Agora, as máscaras de gelatina Não são os únicos peelings bem dolorosos no mercado As máscaras pretas ou de carvão Devem ser misturadas com clareadores de pele Para que quando forem secas Elas se aderem à pele Prometendo remover os cravos Estar colocá-los em qualquer lugar Perto de suas sobrancelhas Como uma documentadora chamada Cindy Morrell Descobriu quando fez um peeling facial pela primeira vez Parece que ela está arrancando uma fita adesiva direto do rosto Mas essa não foi a pior parte nem de perto Ela de repente percebeu Um pouco tarde demais Que acidentalmente arrancou metade de sua sobrancelha sem querer Deve ter sido realmente embaraçoso Explicar a situação Você pode estar se perguntando Por que arrancar a maior parte de uma sobrancelha Não foi doloroso o suficiente para ela saber quando parar Bem, dependendo das misturas A adesão desses peelings podem ser incrivelmente dolorosa Não importa em que parte do rosto eles estejam descascando Então ela pode não ter sido capaz de dizer Que estava arrancando uma sobrancelha Ou arrancando a sua própria pele Se a dor for forte o suficiente Mas Cindy aqui não foi a única a sofrer Forte pra caraca, cara Eu já usei aqueles sachezinhos Sachez De máscara Pra pretinho assim Negócio daí Só que não E ela assim não, cara Tá doido? Que isso, gente? Per com esse pequeno erro de beleza Poucos youtubers deixaram sua marca na plataforma Com uma rainha da maquiagem chamada Naomi John Embora exista um vídeo em específico que deixou a sua marca nela Literalmente Dirigindo-se a seus quase 2 milhões de assinantes No ano de 2018 Naomi tentou a tendência de sardas falsas Que estava circulando nas mídias na época O processo era simples Usando um tubo de rena Que é uma espécie de tintura de pele semi-permanente Ela pontilhava as sardas por todo o rosto Porém, ela acabou admitindo um erro bastante crucial desde o início Ela não havia feito um teste antes de usar nela mesma Não só isso, mas acho que ela acabou exagerando um pouquinho na rena Pontilhando a maior parte do seu rosto Bem, basta dizer que o resultado não foi exatamente a aparência natural que ela estava esperando Para seu crédito, ela lidou com a situação usando um pouquinho de humor E tentou cobrir o erro com corretivo e um pouco de base Mas nem mesmo a maquiagem mais forte em sua bolsa Foi o suficiente para mascarar esse grande erro Então, o que exatamente deu errado nessa situação? Bem, ficou bem claro que ela colocou rena demais em seu rosto E sua pele pálida fez cada ponto escuro se destacar ainda mais Mas para sua sorte, a rena não dura tanto tempo assim E apenas uma semana depois, Naomi postou um vídeo mostrando um rosto sem sardas Ufa! Durante o lockdown, a beleza do TikTok Sharon Lua Se filmou tentando cortar uma pequena franja fofa E ao contrário de Young Ela estava fazendo isso com um par de tesouros um pouco melhor Não tesouros de jardim Porém, no momento mais crucial Ela ficou um pouquinho ansiosa demais, eu acho Tava indo bem Aí no final deu merda Não tenho certeza se ela pretendia cortar acima dos dedos Mas ela conseguiu cortar um enorme pedaço de cabelo Deixando ela com uma séria vibe de Lord Farcad Ela esticou o cabelo Aí achou que eu tava cortando no tamanho certo, né? Aí quando soltou Aí eu sempre cortei Meu cabelo aqui, na verdade, eu até cortei, né? Não fui eu que cortei, eu fui no salão Aí a moça até cortou essas mechinhas minha Eu pedi pra tirar só as pontinhas A pontinha, né? Ela foi, cortou... Olha só o tamanho que ela ficou que tá, minha mecha A mecha era o tamanho do cabelo Fiz só pra tirar a pontinha aqui assim, ó A pontinha aqui, ó Aí cortou tudo Tá bom, o cabelo cresce O descolorante não diferencia muito entre o cabelo e o plástico Como essa pobre senhorita descobriu Os cromóforos que compõem o logotipo azul daquela bolsa Kroger Foram quebrados pelo alvejante e transferidos para... Faz se não, cara Faz se não Quase aconteceu isso uma vez comigo, tá? Tem que botar um saco... Tem nada de... Nome de nada Então vai sair, pô, a tinta A cabeça dela diretamente Esse é um erro hilariamente comum Que muitos cabeleireiros domésticos acabam cometendo Então se você está pensando em descolorir o seu cabelo Lembre-se de usar um plástico transparente como filme plástico Agora a Grã-Bretanha não é conhecida por sua terra da boa cozinha Depois de fornecer ao mundo pratos como Bangers e Mesh Feijão na torrada E até sanduíches de torta Mas de alguma forma fica pior Quando você dá uma olhadinha em Case Cooking Este canal de tutoriais no YouTube Começou há mais ou menos 5 anos Documentando as tentativas de fazer refeições Da aspirante a chef Kay Mas as refeições parecem tão desagradáveis Que deixariam até mesmo Gordon Ramsay sem palavras E o pior de todos eles Com certeza tem que ser a sua tentativa De fazer arroz frito especial Começa de forma bem promissora Com Kay aquecendo o óleo em uma wok E cortando o que só posso descrever Como uma quantidade insana de alho Depois de jogar isso no wok E queimar tudo além do reconhecimento Ela decide fazer o impensável Ela está usando arroz cru Meu Deus É claro que Kay acordou naquela manhã E escolheu o caos Depois de mexer um pouco o arroz Ela adiciona ovo, presunto e ervilhas Antes de apresentar esse crime de ódio Em um prato para seu filho Para um teste de sabor Ah, ainda bem que não tem nada a ver com o fato Que ela não cozinhou aquele arroz Bem, acho que podemos dizer com segurança Que esse tutorial especial de arroz frito É definitivamente bem especial Durante a pandemia Muitas pessoas recorreram às tendências De beleza faça você mesmo Para aliviar o tédio Uma delas foi a depilação Especificamente a depilação facial Uma bola de cera derretida É colocada dentro das narinas e orelhas E quando ela endurece É puxada para fora com força Arrancando qualquer cabelo com ela Aquele cara no salão Fez parecer que não dói nada Mas e se você estiver fazendo isso em casa? Bem, o youtuber Mike Woods E seu assistente aqui Estão prestes a te ensinar A como não fazer isso Começando pela orelha esquerda Uh, talvez o outro lado Não vai doer tanto assim É, parece que eu estava errado Bom, mas e quantas narinas? Hum, peraí Ai Deve doer pra cara Gente, eu não tenho coragem De me depilar com cera Não tem É dilete E o creme depilatório Não tem coragem Ah, credo Isso aí é muito cabelo Mas é como dizem O melhor sempre fica pro final Tendo usado essa cera Um pouquinho demais E um bastão realmente escorregadio A assistente de Mike Simplesmente não pôde se controlar Não uma Não duas Mas três vezes Ela finalmente acabou com a dor daquele homem Na quarta tentativa É por isso que você deve usar um bastão com grão como madeira Para a aderência Em vez de plástico liso e escorregadio Bom, eles dizem que a beleza realmente dói E se isso for verdade Então Mike deve ser a rainha da beleza definitiva Enquanto alguns vídeos de como fazer são planejados meticulosamente Outros podem ser feitos no calor do momento Como a exploração de Alexis no mundo da criação de tutoriais E num ataque de tédio Ela começou a aplicar cera quente em seu rosto Antes de decidir se comprometer a espalhar a substância quente por toda a parte E filmar o resultado Agora uma depilação facial profissional É feita uma sessão de cada vez em camadas bem finas Para evitar danos excessivos à pele da pessoa Então criar uma máscara grossa e dura Não foi a escolha mais segura para essa mulher Enquanto ela começou a descascar a máscara Não pareceu que ela iria sofrer tanto assim Mas então ela começou a chegar nas partes mais sensíveis do rosto Agora a maioria dos profissionais de tutoriais Teria encontrado um jeito de fazer esse desastre funcionar Mas quanto mais Alexis descascava O seu tutorial parecia mais a como ter um pesadelo Imagine acordar com isso olhando para você no final da sua cama Ela eventualmente conseguiu remover tudo Mas a sua pele embaixo estava em carne viva Caraca, cara Embora ela com certeza viu o lado engraçado da situação Se você gosta de manter a pele em seu rosto Talvez... Essa máscara do... Do... Ai, gente, qual o nome? Do máscara, do desenho do máscara Meio verdeado assim, não parece? Seja melhor você não seguir esse tutorial E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos do canal também, tá bom? E até o próximo vídeo Beijos! Tchau! 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 Tchau!